O Nordeste, eu acho que é a região que tem mais gente que recebe o Auxílio Brasil. O que tem a dizer sobre o Auxílio Brasil para o nosso Nordeste aqui? O Auxílio Brasil, presidente, ontem foi aprovado pelo Senado, a MP que foi editor, 176, já tinha sido aprovada na Câmara e agora ela segue para a sanção presidencial, tornando permanente o benefício mínimo de R$ 400 para 18 milhões de famílias brasileiras. O senhor trouxe esse limite mínimo e ontem o Congresso aprovou só para a sanção do senhor e a gente tem o Auxílio Brasil que se torna o maior programa de transferência de renda permanente da história do país, beneficiando 18 milhões de famílias brasileiras. Então passou de média R$ 190,00, que era o Bolsa Família, para no mínimo R$ 400,00, agora com o novo nome, Auxílio Brasil. Se é no mínimo R$ 400,00, quem é que ganha os R$ 800,00 para o Auxílio Brasil? Entra, por exemplo, as famílias que têm na sua composição agricultores familiares, que têm ali aptidão para plantar, ela pode receber um benefício complementar de R$ 200,00 ainda, em cima do valor mínimo, durante 36 meses, para incentivar, para fomentar essa produção, porque é uma mudança de conceito também com o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil vem para trazer a emancipação, promover também a autonomia dessas pessoas, mais humildes, as pessoas que precisam, e a gente está também trazendo essas trilhas, essas regras de emancipação no caso do Auxílio Brasil. Outra coisa, no passado, o Bolsa Família, quem trabalhasse, perdia o Bolsa Família. Hoje em dia, quem recebe o Auxílio Brasil, se arranjar o emprego, perde o Bolsa Família, perde o Auxílio Brasil? Não perde, presidente. Então a Maria que está lá recebendo, se ela quiser ser empregada, se ela quiser promover um pequeno negócio, ela não sai do benefício, ela recebe um incentivo para isso, como se tem aqui o caso também do pequeno agricultor, recebe um incentivo para continuar, para começar a sua vida a produzir ali, a sua vida. Seu senhor, você está cometendo uma grande falha aí. Você era executivo de quem? João Roma. E qual foi o trabalho do João Roma no Auxílio Brasil? João Roma foi o relator do Auxílio Brasil agora, um dos internalizadores, né, seguindo a orientação do senhor para ajudar as pessoas que mais precisam, ele foi o relator na Câmara dos Deputados, foi isso, mais um brilhante trabalho, trazendo aí o benefício como permanente agora no Senado. O senador Alberto Rocha também ajudou nesse processo, foi o relator no Senado. Então, estou de parabéns. E também, né, vários ministros trabalharam nessa construção, e um que trabalhou e muito, já que eu considero um curina, né, integrou vários ministérios, foi o Nix Lorenzoni. Um abraço a toda a gauchada aí do Nix Lorenzoni, que muito trabalhou também no Auxílio Brasil.